A gente ainda está no rescaldo desse caso do X, com muitas repercussões, e eu queria destacar aqui uma entrevista do Geraldo Alckmin, vice-presidente, em que ele defende veementemente o Alexandre de Moraes, fala que o Brasil tem uma dívida de gratidão com o Alexandre de Moraes e que não é porque o Musk é bilionário que ele não vai cumprir as leis brasileiras. Diga lá. Eu acho que essa fala do Alckmin é importante, porque ele que trouxe o Alexandre de Moraes para ser na política, para ser secretário do governo dele. Deve conhecer muito bem o Alexandre, ele era professor também da São Francisco, tinha ali uma experiência grande acadêmica e desempenhou um papel importante no governo do Alckmin, apesar de ter uma característica mais à direita naquele momento. E, inclusive, quando ele foi indicado pelo Temer, depois do golpe contra a Dilma, o Alexandre recebeu muitas críticas da esquerda, inclusive com citações a respeito da tese dele de doutorado. Mas, nesse embate que vai ocorrer no dia 7, porque tudo está armado para esse ataque ao Alexandre de Moraes na Avenida Paulista, mais uma vez, a extrema-direita vai fazer ataques ao Moraes, o Alckmin, que é um personagem importante, principalmente aqui no estado de São Paulo, ele faz a fala em defesa do Alexandre, pontuando a importância dele na defesa da democracia e na preservação da autonomia do Brasil. Ele vai falar, olha, um tipo como o Musk tem que obedecer as leis no país. O Alexandre fez o correto ao tirar do ar o X. Uma fala que a gente está vendo também nas principais manchetes que noticiaram no mundo afora, esse bloqueio. Eu acho que é muito bom essa sinalização e eu acho também que o Mosca, como é chamado por alguns, ele se deu mal, viu, Léo? Ele se deu mal porque ele está se colocando como um personagem que é tóxico no mundo todo. E eu acho que ele vai, aos poucos, criando problemas para a fortuna que ele criou. Eu sei que vai levar tempo para queimar um trilhão de dólares, mas aos poucos chegamos lá. Isso aí evapora, viu? O Twitter daqui a pouco não vale mais nada, a Tesla daqui a pouco vira pó também porque ela vai perder a guerra. Porque essa riqueza dele não é dinheiro, né? São ações de empresas. Então, não sei. E olha, notícia importante, o Flávio Dino acabou de votar, acompanhando aqui o Alexandre de Moraes pelo bloqueio, isso está sendo julgado na turma, na primeira turma, faltam votar Carmen, Luiz Fux e Zanin. O Zanin com certeza vai votar junto com o Alexandre de Moraes e com o Dino, até porque ele negou um pedido da Starlink dias atrás. E eu acho que vai ser 5x0, sabe, na turma, para falar a verdade. Duvido que alguém vote. Talvez o Fux abra uma divergência ali, mas a Carmen Lúcia não vai se posicionar contra não. Tchau.